Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, vamos falar sobre esse evento do Xbox aí Todo mundo muito ansioso, eu confesso que eu também estava ali com um pouco ansioso também Mas eu confesso que fiquei decepcionado, mas sim, o evento teve coisas boas, obviamente Eu vou destacar as coisas boas e as ruins, se você quer entender meu ponto de vista, fica até o final do vídeo aí Eu te peço por favor, para você poder entender meu ponto de vista e não ficar dando pit nos comentários aí, igual uma franguinha, beleza? Então vamos lá, sem enrolar, vamos estar falando aqui Primeiramente, eu reclamo disso de todos os eventos Ficar desenvolvedor falando e explicando o que é a porra do jogo Mano, isso é insuportável em qualquer evento Eu não estou ali para assistir você igual o débil mental ficar Porque meu jogo faz isso, você pode aparar com escudo, contra-atacar com espada ou magia Caralho, é tudo muito auto-explicativo na maioria das vezes Não precisa ficar um careca ou uma mulher de cabelo colorido falando nada, cara Porra, eu sempre falei, o que eu falei no meu último vídeo Que foi do State of Play, que tem um rumor que pode surgir um State of Play nas próximas semanas Que na maioria das vezes, mesmo ele sendo ruim, pelo menos ele é dinâmico É um jogo atrás do outro, não tem ninguém falando, só fica uma voz eletrônica ali Ah, agora vamos mostrar tal jogo Tem que ser assim Nada de ficar Meu jogo é isso? Meu jogo, cara, isso é muito chato, cara Não dá para você... Você da Xbox, você pode ser o maior fanboy do planeta Mas tu defender um tipo de evento assim é bizarro, cara Não, pô... Eu sei que vai ter gente que vai defender e vai falar assim Mas Franklin, tem que ter alguém para explicar o... Não, cara, isso não dá para defender Isso é uma coisa que eu acho insuportável em qualquer evento Eu não gosto Pode ser da Sony, da Capcom Da Capcom também eu reclamei Quando teve aquele Capcom lá mostrando o Exo Prime Aí vem o cara explicar Não, porque o jogo é assim Aí você pode fazer cooperativa com os amiguinhos Mano, vai ser... Cara, porra Ninguém quer ver isso, velho Mas enfim Esse é um dos pontos negativos que eu tenho para reclamar Agora vamos falar especificamente de dois jogos Que eu queria ver outros jogos que não apareceu Mas esses dois que apareceram Eu vou comentar sobre eles Aquele da Square Enix e o da Valdi, sei lá Que é em primeira pessoa, que tem magia, escudinho Não vou comentar sobre esses dois jogos Vou comentar sobre o Indiana Jones e o Hellblade 2 Que são os que me interessam ali Do Xbox Primeiramente o Hellblade Por que o Hellblade? Porque simplesmente o jogo é o primeiro E gostei bastante do primeiro jogo E vocês do Xbox falavam tão mal do jogo que filmiu Agora estão babando ovo com dois Muita hipocrisia da parte de vocês Lembrando que o próprio diretor falou que a duração vai ter a mesma do primeiro jogo Ou seja, de 6 a 7 horas você zera ali E para platinar umas 10 horas Rápido Eu platinei com 12 Isso é porque eu dei mole Eu não peguei todos os coletáveis no primeiro Na primeira run Tive que fazer uma segunda Enfim Bom O que eu gostei do Hellblade? Obviamente o visual impressionante Muito bonito Ali graficamente Não só o ambiente Como as expressões faciais ali Né? Da personagem Enfim Tá tudo muito maravilhoso Mas Eu tenho uma crítica pra fazer Mostrou quase nada Cara, um dos jogos que acho que tá mais aguardado do Xbox Que é mais falado Os caras não mostraram quase nada Gameplay de combate Poucos segundos E depois mostrou a boneca caminhando Entre alguns cenários Entre algumas ambientações Bacana Mas Só Mano Anos e anos Estão mais de 4 anos esperando pra ver o bagulho E vocês só mostraram isso Pô Não mostra mais Queria ver o jogo Tá bonito Mostra mais coisas O combate Pra ver como é que tá Pra gente poder ter uma noção Se evoluiu em relação ao primeiro Eu joguei Eu queria ver o combate do segundo Eu e esse jogo me interessa Porque eu quero jogar a continuação E como ele não vai sair pro Playstation Porque é um exclusivo Até o momento Aquele negócio do cara lá Que quer portar tudo Mas enfim Ele é um exclusivo do Xbox Então eu tenho interesse em saber Como é que tá o jogo Porque eu tenho interesse E eu Obviamente vou querer comprar o Xbox Pra jogar a continuação de um jogo Que eu gostei E os caras não mostraram quase nada Então a única coisa que dá pra eu de fato elogiar Visualmente muito bonito Sim Parece realmente um jogo de nova geração Entendeu? É o que dá pra elogiar Não deu pra ver quase nada Os caras não mostraram quase nada E agora vamos pro mais polêmico Esse aqui é polêmico em todos os sentidos Que é o Indiana Jones Ai O que eu vi de gente chorar no Twitter Porque A gente não pode reclamar do jogo Porque os caras Pó Mas você Ah meu Deus Não reclama Os caras que Gente que nunca viu um filme do Indiana Jones na vida O maluco de 20 anos Que nunca viu a porra de um filme do Indiana Jones Mas virou fã de repente O máximo que deve ter jogado um jogo do Indiana Jones Deve ter sido o Lego Enfim Vamos lá Vamos falar sobre o Indiana Jones em primeira pessoa Etc Vamos lá Vou começar pelo lado bom Graficamente é outro jogo também Que me impressionou Pelo menos Diferente do Hellblade 2 A ambientação Fogo Iluminação Enfim A folhagem Paredes Tudo muito realista Porém Porém Os personagens Ou seja Os bonecos Vamos chamar assim Que eu sempre falo boneco A sussurra até fica Pô Você fica falando boneco Boneco Acabei pegando essa malia de falar boneco É boneco Pra mim é boneco Mas os bonecos distoram um pouco do gráfico da ambiente Diferente do Hellblade 2 Em que O personagem Senua É tão realista Quanto A ambientação Tudo ali é muito realista Até a personagem A boneca Já no Indiana Jones Eu não achei Os personagens não estão feitos Mas eles distoram um pouco Eles estão menos realista Do que a ambientação No geral ali Entendeu o que eu quero dizer? Mas no geral Gostei do que eu vi Realmente é outro jogo ali Que Tem tudo Tem tudo pra ficar Um gráfico também De nova geração Ali pra impressionar Os caras podem melhorar Eu espero que melhore Até o lançamento do jogo Mas Caras A câmera A câmera A câmera Como é que eu posso Explicar pra vocês Cara Por que Que uma câmera Do Indiana Jones Não é legal Cara Vocês já imaginaram Um Batman Em primeira pessoa? Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar O Spider-Man Em primeira pessoa? Vocês conseguem imaginar A Lara Croft Jogando um Tomb Raider Em primeira pessoa? Não né Então assim Indiana Jones Não estou querendo dizer Que o jogo vai ficar ruim Em primeira pessoa Não tá? Tem gente que vai amar Tem gente que prefere jogar Um jogo em primeira pessoa Do que em terceira pessoa Só que pro estilo de jogo Eu acho Na minha opinião Que O jogo Ele combina mais Com terceira pessoa Do que primeira pessoa Ainda mais que o Indiana Jones Tem toda uma cara De ser um jogo Muito cinematográfico E um jogo Em primeira pessoa O combate Em primeira pessoa Não é legal Você pode pegar Qualquer jogo Do Batman Do Spider-Man O próprio The Last of Us Do Uncharted mesmo Todo jogo Tomb Raider Também Que apesar de ter Um combate Meio travado Todo jogo Que tem combate Corpo a corpo Em terceira pessoa É muito mais bonito E muito mais Cinematográfico E interessante Do que um primeira pessoa Que não é imersivo Em nada É um combate Travado Até a parada do chicote Ficou maneiro Ali Legal Mas o soco Ali Não é a mesma coisa Não é Não tem impacto Não tem Mano Sei lá Assim Não combina Ah mas o jogo Você quer dizer Que o jogo Vai ficar horrível Não Acabei de falar Uns dois minutos atrás Isso não faz O jogo ficar ruim Não faz O jogo ficar ruim Não é essa questão Eu só acho Que não combina Entendeu Só acho que Na minha opinião Não é nem gosto pessoal Até prefiro Terceira do que Primeira pessoa Mas existe sim Jogos que não combina Em primeira pessoa Cara Acho que é isso Que vocês não estão entendendo Que não só eu Que estou falando isso Como muitas outras pessoas Eu vi Eu vi o Tukas comentando Que ele não gostou Não é um jogo Não é um gênero Que encaixa Ali ser primeira pessoa Com Indiana Jones Tem toda uma cara De ser jogo De terceira pessoa Você pega Indiana Jones Lá do Xbox clássico Lá Se não me falha a memória Se eu não lembro o ano Tá Ele é muito bom Cara Você vai jogar Indiana Jones Primeira pessoa Tem cara nunca De primeira pessoa Então assim Esse é um ponto Que eu não gostei Tá Mas Não quer dizer Que o jogo Vai ficar ruim Então Isso é o que eu tenho Para falar do evento Os outros jogos Não me interessam Nem um pouco Eu não tenho interesse nenhum Então eu não vou nem comentar Sobre o jogo da Esquadence Se é exclusivo ou não Se vai sair no Game Pass ou não Caguei O outro da Aval de Aval De sei lá Caguei também Só esses que me interessam O evento Sim Eu achei fraco no geral Porque ficar Você perde mais tempo Vendo o desenvolvedor Falar do jogo Do que ver O próprio porra do jogo E se eu tivesse que dar Uma nota geral Para o evento Seria 6,5 Foi medíocre para mim Entendeu O que salvou para mim Muito por causa Dos gráficos Foi esses dois Que eu acabei de falar Porque Depender dos outros Ali Não dá Para mim foi um evento Sim Fraco Você tem todo o direito De achar Discordar E dar um 10 Para o evento Ah Mas eu esperava Ver muito mais coisa A data do Hellblade Já tinha vazado Então isso também Não foi impactante Já tinha vazado Dois dias atrás Eu acho Eu não fiz vídeo Sobre isso Pensei em fazer Mas deixei para lá E Eu esperava mais coisa Eu esperava ver Um Perfect Dark Por exemplo Queria muito ver Um Perfect Dark Queria ver outras coisas Queria ver outros anúncios Mas enfim Está tranquilo Está favorável Beleza? Então é isso Que eu tenho Para comentar Beleza? Então me diga Embaixo O que vocês acharam O evento Superou As suas expectativas Estava dentro Do que você queria Ou você achou Medíocre que nem eu Ou uma total merda O que vocês acharam Comenta aí embaixo No vídeo Deixa o like Compartilhe Se puder Não seja um pão duro Porra Vira membro do canal Para estar dando Aquela força extra Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau Tchau Tchau